Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Como havia avisado aqui na página, estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o nome dEle, para edificar a nossa fé. Eu quero ser breve, mas quero trazer da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Então, se nessa hora você precisa receber a palavra do Senhor, você precisa ouvir a voz de Deus, você quer ser renovado, transformado, edificado, alimentado pela palavra, então, aquieta-te aí onde você estiver e prepara o teu coração, porque o Senhor falará contigo nesta hora. Amém? Glória a Deus! Pega aí a palavra e abre em Lucas, capítulo de número 19 e verso de número 3. Lucas 19, verso de número 3. Deus falará contigo nesta hora. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Lucas 19, verso de número 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só, muitos já conhecem essa passagem, onde a palavra de Deus irá nos relatar que um homem chamado Zaqueu queria ver quem era Jesus, sabendo que Jesus iria passar por ali. E a Bíblia nos fala que ele foi ao encontro de Jesus, mas lá havia uma multidão que cercava o Mestre. E ele não podia contemplar quem era Jesus. Ele não conseguia ver a Jesus. Só que a Bíblia vai falar que ele não desistiu. Ele subiu numa figueira brava. E a Bíblia vai nos dizer que dali ele começou a contemplar o Senhor. E sabe o que é que é interessante? A Bíblia vai falar que Jesus largou as multidões. O Senhor largou a multidão e foi ao encontro de Zaqueu. O Senhor saiu do meio da multidão e foi ao encontro de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com multidões. O Senhor não tem compromisso com a multidão. Não, Ele tem compromisso com quem adora. Ele tem compromisso com quem ora. Ele tem compromisso com quem busca. Ele tem compromisso com quem se empenha e se dedica na presença dEle. O Senhor não tem compromisso com multidões. As multidões podem até seguir a Jesus. As multidões podem até apertar a Jesus. As multidões podem até oprimir a Jesus. Como aconteceu quando a Bíblia nos fala que uma mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquela enfermidade. A Bíblia nos diz que um certo dia, a palavra de Deus nos diz que um certo dia ela foi até onde Jesus estava. E havia uma multidão ao redor do Mestre. E a multidão apertava, a multidão o imprensava, a multidão o tocava. Mas a Bíblia diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, virtude dEle saiu. Porque tem coisas que você só vai conseguir pelo poder da fé. Não é pela força. Não é pelo interesse, não. Olha que Jesus não tem compromisso com multidões. Então não seja mais um na multidão. Não seja mais um no meio de todos. Mas seja alguém que está disposto a chegar perto de Jesus, a alcançar verdadeiramente o Mestre, a servi-lo de todo o coração, a se dedicar na presença dEle. Que não seja mais um na multidão. Não, mas que seja verdadeiramente um adorador. Porque multidões nunca atraíram o Mestre. Você vai ver que por vezes o Senhor, Ele se distanciava das multidões. Ele não gostava de estar em destaque, de estar sendo elogiado por todos, aplaudido por todos. Não. Você vai ver que por vezes Jesus até se distanciava das multidões. Porque o Senhor, Ele não tem compromisso com ela. O Senhor tem compromisso com quem adora. O Senhor tem compromisso com quem adora. O Senhor tem compromisso com quem glorifica. O Senhor tem compromisso com quem se lança na presença dEle. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue saiu de casa, disposta a chegar perto de Jesus. Zaqueu saiu de casa, disposto a conhecer quem era Jesus. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ou na Blasorenecantarabrachai. Não importa quantos estão ao redor. Não importa quantos estão buscando. Até porque na multidão tem gente de todo tipo. Tem gente que foi ali só para observar. Tem gente que foi para buscar defeito. Tem gente que foi para criticar. Tem gente que foi só para passear. Tem gente que foi porque não tinha o que fazer. Mas o verdadeiro adorador não se importa com a multidão. Porque Ele vai e Ele vai para adorar. Papai está falando com você. O Senhor não tem compromisso com a multidão. Ele tem compromisso com o adorador. É por isso que o Senhor nesta hora está nos dizendo. Ei, não seja mais uma multidão. Mas seja alguém que adora. Seja alguém que sai de casa disposto a buscar. A se entregar. A estar na presença dEle de todo o coração. Decanta. Nabarabra. Soria. E sempre que a multidão vê alguém verdadeiramente adorando. Ela se levanta. Sempre que a multidão. Olha aqui. Entenda por que Jesus não tem compromisso com a multidão. Porque sempre que ela vê alguém verdadeiramente. Tentando chegar até Jesus. Quando ela vê alguém verdadeiramente se entregando a Jesus. Quando ela vê verdadeiramente alguém fazendo a diferença. Logo ela tenta deter. Porque a multidão por vezes. Por vezes. A sua. O seu objetivo. É nos distanciar do Senhor. Por vezes ela vai estar no meio. Por vezes ela vai estar lá. Dificultando as coisas. Por isso que Jesus não tem compromisso com a multidão. Tem compromisso com o adorador. Você lembra do que aconteceu com aquele homem que adorava? Ele não enxergava. Mas ele adorava. Ele não conseguia ver. Mas ele adorava. E a Bíblia diz que ele gritava. E ele dizia. Senhor. Tem misericórdia de mim. Jesus filho de Davi tem compaixão. Enquanto ele gritava. O que a multidão fazia? A multidão tentava sufocar a sua adoração. Oh. Na manama na blasorene canta. Rabra xere venemene. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você decidiu não ser mais um na multidão. E você veio para adorar. E você veio para glorificar. E você veio para buscar. E você veio para chegar cada vez mais perto do Senhor. Mas tem multidão cercando. E onde tem multidão também vai ter dificuldade. Na manama na blasoria. Você já chegou em um determinado lugar onde a multidão é grande? Onde a multidão preencheu o espaço? Você já chegou em um determinado lugar assim? Então você já sabe que é difícil de andar. É difícil de conversar. É difícil para fazer qualquer coisa. Porque tem muita gente. Muita gente. Ramana, blasorene canta, rabra xere, andenemene. E o pior da multidão que por vezes vai sem compromisso com Jesus. É que ela nem faz e nem quer que você faça. A multidão nem faz e nem alcança e nem quer te ver alcançar. Olha lá. A Bíblia vai dizer que entre Jesus e a mulher do fluxo de sangue estava disposta. A tocar nele e ser sarada tinha uma multidão. Ela teve que vencer a multidão. A Bíblia diz que o cego de Jericó, enquanto ele clamava, a multidão dizia para ele. Cala tua boca porque ele não vai ouvir. Ele teve que primeiramente vencer a multidão. Ramana, blasone, canta, rabra xere, andenemene. Quando o Zaqueu sai da sua casa, o que ele encontra no meio do caminho? Ele encontra a multidão. Por isso ele não consegue ver Jesus com facilidade. Primeiro ele teve que vencer a multidão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus nesta hora. Vale a pena vencer as multidões. Ramana, blasore, vele, menê, brashuri, decanta. Vale a pena vencer as multidões. Eu não sei o que é que está tentando te atrapalhar. De viver o teu milagre. De alcançar a tua promessa. Eu não sei qual é a multidão que está na tua vida. Eu não sei qual é a impossibilidade. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei qual é a adversidade. Eu não sei qual é a tribulação. Mas o Senhor está dizendo, vale a pena vencer. Vale a pena superar a multidão. Ramana, basore, venê, menê, blashere, decanta. Vale a pena. Vale a pena romper a multidão. Vale a pena romper o impossível. Vale a pena romper o problema. Vale a pena. Sabe por quê? Porque quando você consegue romper a multidão, você chega até Jesus. A Bíblia diz que o cego Bartimeu não desistiu por causa da multidão. E ele alcançou o milagre naquele dia. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue não desistiu por causa da multidão. E ela saiu sarada naquele dia. A Bíblia diz que Zaqueu não voltou pra casa por causa da multidão. E ele conseguiu ver Jesus de perto naquele dia. Ramana, blasore, venê, menê, blasúria. Deus está dizendo pra você, é hora de se levantar. Porque o Senhor não tem compromisso com a multidão. E você não pode ser mais um no meio da multidão. O Senhor tem compromisso com quem adora. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor tem compromisso com quem ora. O Senhor tem compromisso com quem se dedica e se esforça na presença dEle. Não importa quantas multidões você vai ter que romper. Não importa quantos impossíveis você vai ter que superar. Não importa quantos problemas você vai ter que resolver. Mas o Senhor está dizendo, não volta de mãos vazias. Ramana, blasore, venê, canta. Depois que você chega até Jesus, a multidão ainda não desiste, sabia? Ela ainda vai tentar fazer com que você saia da presença do Senhor sem milagre. Saia da presença do Senhor sem a experiência que Ele tem pra tua vida. Saia da presença de Deus sem a tua vitória. Porque a multidão não desiste. A multidão está lá. Ela não adora. Ela não busca. Ela não ora. Ela não jejua. Ela não se entrega. Ela não se encurva pro Senhor. Ramana, blasore, venê, canta. Mas sempre que ela vê alguém fazendo isso, ela tenta atrapalhar. Olha aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Zaqueu subiu naquela árvore, o Senhor foi ao seu encontro. O Senhor foi até onde Ele estava. E disse, eu vou pra tua casa hoje, Zaqueu. É na tua casa que eu vou ficar hoje. Olha o que é que o versículo de número 7 diz. Quando a multidão não te impede de chegar até Jesus, ela tenta fazer com que Jesus não chegue até você. E fica dizendo, esse aí é um pecador. E fica apontando, e fica criticando, e fica murmurando. A Bíblia diz aqui que vendo todos isto, vendo todos o que Jesus estava fazendo, eles começaram a murmurar. Dizendo, esse aí é pecador. Como que tu vai entrar na casa dele? Como que tu vai se hospedar na casa dele? Só que Jesus não dá ouvido pra multidão, meu querido. O Senhor escuta oração. Na manabla surine canta. O Senhor não dá ouvido pra calúnia, pra difamação, pra fofoca. Não, Ele dá ouvido pra quem dobra joelho na presença dEle. Pra quem tem compromisso com Ele. Pra quem é sincero e reto diante dEle. Na manabla surine canta. Jesus não é influenciado por multidão, não. Jesus não é movido pelas multidões, não. Então, aquieta. Eu não sei o que estão falando a teu respeito. Eu não sei o que estão falando de você. Eu não sei que cenário estão formando ao teu redor. Mas o Senhor tá dizendo pra você, aquieta-te. Porque o Senhor não é influenciado por multidões. Pelo contrário. O Senhor, Ele mostra. Ramanabaxorine canta. Que nenhuma multidão pode impedir quando Ele quer agir. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor entendeu que todos estavam murmurando. Porque Ele tava entrando na casa daquele homem. O Senhor disse, eu vim buscar o que havia se perdido. Ah, na manabla surine. Tá preocupado com a multidão por quê? Se o Senhor tá dizendo pra você, aquieta-te. Eu não tenho compromisso com a multidão. Eu não sou influenciado com a multidão. Eu não tenho aliança com a multidão. Eu tenho aliança com o servo. Eu tenho aliança com o filho. Eu tenho aliança com o verdadeiro adorador. Se for preciso, faça a diferença neste lugar. Mas não deixa a multidão te deter. Porque o Senhor não é influenciado pelo que os outros falam. O Senhor se move por aquele que dobra joelho em sinceridade na sua presença. Essa é a resposta de Deus pra tua vida. Nesta hora, deixa eu fazer uma oração rápida, breve e específica sobre você. Coloca aqui o teu pedido nos comentários. Coloca o teu pedido aqui no bate-papo. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Deus, queremos te adorar, glorificar, bendizer e enaltecer o teu santo nome. Paizinho, por vezes as multidões, elas nos cercam. E tentam nos impedir de chegar até a tua presença. E tentam impedir que o Senhor cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor já prometeu, já declarou. Mas o Senhor não é atraído por multidão. O Senhor não é movido por multidão. O Senhor nem sequer tem compromisso com multidão. No meio da multidão, o Senhor sai buscando adoradores. No meio da multidão, o Senhor sai buscando pessoas que verdadeiramente vieram pra adorar. O Senhor não tem compromisso com multidão, mas com verdadeiro adorador. Nos ensina, Paizinho, a fazer a diferença no meio das multidões. E nos ensina também a não desistir. Porque esta multidão de impossibilidade, de problema, de adversidade, não vai nos fazer voltar pra casa de mãos vazias. Porque aquilo que nós viemos buscar, nós vamos levar. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue não desistiu diante da multidão. O cego de Jericó não desistiu quando a multidão tentou sufocar a sua adoração. Zaqueu não voltou pra casa de mãos vazias quando viu a multidão cercando a Jesus naquele lugar. Nós também não vamos desistir por causa das multidões, por causa dos problemas, por causa daqueles que não vieram adorar, por causa daqueles que não têm intimidade, que nem fazem, nem querem nos ver fazendo, que nem alcançam e nem querem nos ver alcançando. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós entendemos que vale a pena enfrentar a multidão e prosseguir. Porque o Senhor é aquele que nos honra diante de todos, ainda que murmurem, ainda que critiquem, ainda que se levantem contra nós. Se o Senhor é por nós, não adianta que as multidões sejam contra, porque o Senhor cumpre na nossa vida os seus propósitos. Deus, toma nossa vida nas tuas mãos, faz aqui o teu querer, a tua vontade, assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crê nesta palavra, você abre a tua boca e você diz amém. Amém, queridos? Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente, fica na paz de Cristo, beijo grande no coração. Amém?